Opa, fala fiel, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que te deixa sempre atualizado sobre tudo o que rola no Corinthians. Notícias de bastidores, contratações e muito mais, vocês encontram aqui. Antes de irmos ao que interessa, quero pedir a ajuda de vocês. Nosso canal já está com quase 300 mil inscritos e infelizmente o YouTube está me prejudicando demais na entrega dos vídeos. Apenas 10% do meu público está recebendo os vídeos. Eu fui atrás de respostas e descobri que o YouTube só está enviando a notificação dos vídeos para aqueles que deixam like. Deixa o like aí no vídeo, rapaziada, por favor mesmo, isso me ajuda demais. Me siga lá no Instagram também está aparecendo aí na tela, mas eu posto tudo em primeira mão e sempre procuro manter um contato mais próximo com todo mundo que gosta de mim e que me acompanha. Então segue lá, beleza? Sem mais enrolações, solta a vinheta e bora pro vídeo. Bom, rapaziada, quero começar aqui o vídeo trazendo algumas atualizações para vocês. Começando por Michael, a notícia que eu tenho aqui para trazer para vocês não é uma notícia boa. Chegou até mim que o Michael acabou acertando com o Flamengo, né? Até então ele estava na amenda do Corinthians, porém o Corinthians disse que não aumentaria o valor da proposta feita. E o Flamengo acabou oferecendo 40 milhões ao Goiás por 80% do jogador. E o Goiás aceitou essa proposta, faltando apenas a assinatura do Michael no contrato para ele ser anunciado oficialmente pelo Flamengo. Ou seja, rapaziada, o Michael no Corinthians esquece, não vai vir. E outra, o Corinthians já deixou claro que está aí no mercado em busca de jogadores aí com a mesma característica do Michael para o elenco atual para essa temporada de 2020. Então vamos esquecer o Michael e vamos aí focar e esperar o anúncio de outro jogador. Sobre o Cid Clay, ele não se apresentou ontem com o restante do elenco. Ele chegou hoje, já fez os exames e até treinou lá no CT Joaquim Grava. Então o Cid Clay também é do Corinthians. E muitos me perguntaram aí sobre o Matheus Davao. Quero informar também que ele é jogador do Corinthians também. Só não tenho a confirmação se ele vai ficar no profissional ou se ele descerá para a base, né mano? Mas, quando eu tiver mais confirmações sobre isso, eu trago aqui para vocês. De início, essas são as atualizações de momento e bora continuar aí com o vídeo com as outras notícias. O Corinthians acertou as renovações de contratos de quatro atletas importantes do atual elenco. São eles, Gabriel, Pedrinho, Gil e Walter. Os novos acordos serão oficializados nos próximos dias e ainda não apareceram no boletim informativo diário o BID da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Pedrinho fica no Corinthians até o dia 31 de dezembro de 2023. O MEC está neste momento treinando com a seleção brasileira olímpica para a disputa do torneio pré-olímpico, não recebeu nenhuma proposta nas férias e permanece no timão em 2020. Gabriel também vai assinar um novo contrato até o dia 31 de dezembro de 2023. O volante, assim como o jovem meia, tinha contrato com o Corinthians até o final da atual temporada. Gil e Walter já assinaram os novos acordos. O zagueiro fica no timão até o dia 31 de dezembro de 2022, enquanto o arqueiro tem novo vínculo até o dia 31 de dezembro de 2021. O Corinthians tem um novo alvo na janela, o meia argentino Emanuel Reynoso do Boca Juniors. O interesse do timão no jogador foi noticiado pela emissora de TV Argentina, Tic Sports, que afirma que o empresário de Reynoso já iniciou as conversas com o clube paulista para tratar sobre uma possível transferência. A princípio, Reynoso chegaria por empréstimo até dezembro deste ano. O jogador está com 24 anos e chegou ao Boca em 2018, após se destacar com a camisa do Tajeres da Argentina. Em 2019, o meia disputou apenas partidas válidas pela Superliga Argentina. Foram 18 aparições, sendo 9 delas como titular, e balançou as redes duas vezes. Bom rapaziada, interrompendo aqui rapidinho só para esclarecer uma coisinha com vocês. Muitos inscritos comentem nos meus vídeos que eu estou dando as notícias um pouco atrasadas, que eu estou demorando para postar, etc. Então eu venho aqui dar uma satisfação para vocês, beleza? Seguinte, as notícias vão saindo todos os dias. Tem dias que vem 5 de uma vez, tem dias que só vem uma, e tem dias que não vem nenhuma. Se eu for deixar para postar tudo em primeira mão aqui no YouTube, eu iria ter que postar uns 5 vídeos por dia com cada vídeo, dando menos de 2 minutos. Ao invés disso, eu prefiro ir juntando todas as notícias ao decorrer dos dias, para fazer aquele pacotão de notícias para vocês e gravar aqui para o canal. Por isso algumas notícias parecem estarem um pouco atrasadas. Eu espero que me entendam, pois eu prezo sempre pela qualidade do canal. Infelizmente não conseguirei postar vídeos com notícias em primeira mão aqui, por isso sempre peço para me seguirem lá no Instagram, pois lá é bem mais fácil de eu postar com exclusividade. Pois quando a notícia sai, eu já corro para fazer a publicação. Me custa menos de 30 segundos e facilita demais. Então quem quiser, segue lado a essa moral que está aparecendo na tela, beleza? Espero que me entendam e bora continuar com as notícias. O goleiro Cássio estará com a delegação do Corinthians no torneio da Flórida. Isso porque após levar uma bolada no dedo polegar da mão esquerda, e sair do primeiro treinamento da temporada sendo carregado pelos médicos, o Camisa 12 passou por exames e teve apenas uma luxação constatada no local. Cássio tem a previsão de retorno aos treinamentos em 4 dias, e portanto está confirmado para a Flórida Campo em Orlando nos Estados Unidos. O Corinthians viaja em direção ao país norte-americano no próximo domingo. O experiente volante Ralph está se despedindo do Corinthians. Nesta segunda-feira ele não se apresentou com o restante do grupo para o início dos treinamentos, e já procura outro clube para atuar em 2020. De acordo com Globosport.com, Ralph foi informado de que não se reapresentaria na noite do último domingo. A diretoria toma todos os cuidados para respeitar a história do volante dentro do Corinthians, e não quer se precipitar. Caso não chegue proposta para o atleta nas próximas horas, ele se reapresentará normalmente na quarta-feira. Ralph acumula oito títulos nas duas passagens pelo Corinthians. O Meia Jadson também não fica no Corinthians em 2020. Assim como o volante Ralph, o camisa 10 aguarda propostas, e deve oficializar a sua saída do time do povo nos próximos dias. A confirmação partiu do próprio clube, através de Thiago Nunes, novo treinador, que se apresentou nesta segunda-feira, e do Willio Monteiro Alves, diretor de futebol do Timão. Pelo Corinthians, a Jadson acumula 245 jogos, 198 como titular, com 121 vitórias, 68 empates, e 56 derrotas, além de ter marcado 50 gols. O zagueiro Gil terá um novo companheiro de zaga surpreendente no início de 2020. Trata-se de Pedro Henrique, defensor revelado na base alvinegra, que estava no Atlético Paranaense de Thiago Nunes na última temporada. De acordo com Globosport.com, o defensor de 24 anos foi informado pelo próprio treinador, sobre a condição de titular no começo da temporada. Ele ouviu da boca do próprio comandante, que apesar da forte concorrência, tem a preferência pela vaga. A diretoria corintiana continua monitorando o mercado, e consultou a situação do meio-campista Juliano Esgrêmio. De acordo com o portal Gazeta Esportiva, o jogador foi visto como uma grande contratação, e que chegaria com o status de titular absoluto. No entanto, o alto salário do atleta impediu qualquer avanço do timão nas tratativas. Ainda de acordo com a reportagem, o Meia não estaria disposto a diminuir consideravelmente seus vencimentos mensais. E um possível acordo ficou para outro momento. O jogador está muito feliz atuando no Alnácer da Arábia Saudita. Juliano é considerado o ídolo no clube, e recebe um dos maiores salários do time atual. Com 29 anos, o meio-campista até vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro. Mas acredita que ainda não seja a hora de isso acontecer. Após a tentativa de contratá-lo, os dirigentes corintianos buscam outros reforços no mercado exterior. Então é isso rapaziada, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não se esqueçam de deixar aquele like maroto, e de se inscrever no canal, demorou? Não se esqueçam também de seguir o perfil oficial do canal lá no Instagram, pois lá eu sempre posto as notícias em primeira mão para vocês. Tamo junto fiel, até o próximo vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, e tchau! Tchau!